Mande notícias do mundo de lá, vale a pena ver de novo? É isso aí meu camarada, mano hoje sem enrolação, você já tá ligado que você vai descer o like com nós É o tempinho que a gente passa por dia juntos aqui, já vamos puxar aqui a lista dos salves Cês sabem que a gente tem aqui umas rimas que são bastante lúdicas E hoje o salve aqui, olha só pro G e N músicas Muito obrigado por acompanhar a gente, é assim que você prospera e eu prospero Por isso que logo depois o salve vai logo pro Kaique Melo Muito obrigado, o salve agora foi do TH Eu vou terminar com um salve pro Joseph, mas na verdade é José PH Aí rimou né meu mano, tamo junto camarada Satisfação é TH do rimas elaborada, até o próximo vídeo Fazendo um bicho embalado, fazendo flipada da mano, sabe que faz tudo Você é a do Chaves, me for uma droga, tu toma cascudo Fazendo o que tá naquela tonelada, se fica em bebim Eu vou te dar uma canelada e você se esconde dentro do barril Eu vou te dar um parceiro, é voz e simprovisação Cala a boca, tenha mais educação Só que essa é a diferença, eu tenho um dom Não te atrapalha, a diferença de quem é lixo, de quem é bom Fazendo flipada, não para na rima, homem do prima Meu mano, você fica chamada, usa na hora ali Você fica embaixo, fazendo brincadeira que é louco Meu mano, no rap eu não sou capacho Cuidado meu parceiro, agora jogo é o bicho Você falou que eu era um MC lixo Aí na moral, minha nota enlouqueceu Fala que eu sou lixo, o dia que tu ganhar Mais batalha do que eu Mas ninguém brota, por ser vento eu tenho muita rima E cê só tem revolta Truta, cê não entendeu, eu rimo toda semana A energia é mão pra cima, mandando minha Genki Dama Ae, sinceramente, truta, é sem ideia Não tem energia maior do que essa plateia Acho que a Genki Dama dessa vez saiu de mim Porra Basque, por que matou o Curirim? Calma, tipo, não tem puxaria não Aqui não tem magia e não tem abracadabra O que eu tenho é meu rap Meu sangue, minhas artéria Puxaria da magia Ela é com minhas palavras, amor Só que eu vou só evitar fadiga Falou que eu pego o mic, aí o mic desliga Não pega nada, por que nós é sujeito homem Nós é porta-voz, nós é porta-microfó Ae, eu não tenho mesmo a bagagem não Eu rodei o mundo inteiro se a passagem do busão E meu corpo cê rotou A circunferência aqui fechou Não é ti, como é que cê rotou, vacilão Vai dar mais uma volta só pela sua oscilação E tu pessoa na plateia fez a batalha lotar A bagagem que nós tem é só história pra contar Ae, sinceramente, você é babaon Porque matou um curirinho e ele falou que tava nervoso Obrigado, irmão Eu quase não vi flores na minha vida Na verdade eu vejo só no jardim da esquina E por isso que eu sou sujeito homem Em cima do caixão eu quero que me mantem vivos Microfones Se você ver e acabar a voz Cê vai fazer por você no espelho ou por nós Por isso eu falo que você vai ter sequela Com ou sem microfone, com caixa ou sem, faço a capela Com ou sem, faço a capela E por esse motivo eu tô naquela Faço por nós pra alimentar minha família no improviso Eu, guri em Barreto, é o alvo e os esquilos Oh, 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 oh JJ, JJ, JJ Vibode 3, 2, 1, Rima Quem desses vai ser o melhor, o mediano, o pior Quem é o Alvin e quem é o Teodó Por isso o rap agora eu fiz com gelo Achei minha nossa, sou esquilo da era do gelo Oh, 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 oh Você que fez merda e incomodou o Sid Deve ser por isso que ele demitiu da bendita Não demitiu da bendita O Cid não faz merda, o Cid salvou minha vida E quem diria que ele buscou lá no gueto Um cara branco e louro, oportunidade ao mano preto Não tem o sistema, cê vai enaltecer Eu vejo nisso um problema Não era era do gelo, então veja meu mult Que hoje cê conhece a pisada do mamute A pisada do mamute Que eu percebi que não discute O sistema faz isso, mas o sistema eu não devo nada Você é igual o Diego Tigre, não sabe de nada A gorda pesa com meus dentes Eu sou caju e castanha, mato de repente E de repente, cê vai entender o que eu pinto Pinturas rupresses, o animal foi extinto E eu não tenho esperança O animal foi extinto, mas não pesa na balança Porque sério, esquilo, quero scratch Fica com o seu scratch do esquilo Meu scratch é o do do Franco Agora isso eu sei Sempre dá hora mandar um salve pro DJ Aí, DJ, cê é foda no free Cê risca aí, eu risco o pescoço do MC Por isso que pra mim você é cuzão E infelizmente na minha frente é vacilão Cê risca meu pescoço Nele eu tenho a marca da maldição Porque eu sou tipo sato e hoje eu matei meu irmão Muitas palmas, muitas palmas para o que tem que ser errado Certo? Diz que eu não sou real Não sou do tanque, sou goça Sou real e dou nota de cinquenta Enfrenta a onça Cê é só que é o cruzão Você é muito fraco Apenas um vacilão Enfrenta a onça, né, cruzão Enfrenta a onça E depois mata os leão Cê entendeu, cê tá ligado A improvisada Cê é forjado no máximo Que tem as cara pintada Salve Necta Gang Que aqui é sem euforia Não é legal, parceiro Nos mata a quimera por dia Essa é a loucura Que tem a babaca Melo, só esse dia atropelou Anota a placa Anota a placa, neta, ora Pena que cê quer ser alto no rap Não é nova escola Cê entendeu com a fita Que é consciente O LC que vai batendo agora Nesse debate Quero nova escola, sim, amigo Mudar o padrão escroto Porque é muito antigo E as escolas não mudaram E nem mudou o professor Porque o ensinamento verdadeiro É só com amor É só com amor Só que cê pensa em fama Se é pra plantar amor Eu colho ele Igualzinho da Laimama Cê entendeu Que a fita vem na moral Cê representa Samarco Só faz com os lama sal Eu faço geral Se apaixonar pelo rap Me chama de cupido Não posso fazer com tu Cê tá com o coração partido Cê tá com o coração partido Agora eu vou te matar Se liga na minha improvisada Tu é o oleiro Fica na pedra Enxergando as duas entradas No pé Eu vou tomar essa ferrita Tu é o oleiro Vim que eu não há porrita Se liga agora Tu é o Zé Mané O fonteiro jogou fora Botou uma caixa no pé Se liga no meu papo Porque a minha gasta É tipo temporada Nascendo o que vai me ganhar Então se liga meu parceiro Na moral O olho seu tá novo Novo E outro olho no Você quer mais pra Se liga meu parceiro Quando eu chego pra improvisar Se liga meu parceiro Você dá ré Eu sou preto E você é assigute de café Quer mais pra Se liga meu parceiro Arrimatia sem calo Sua calça é tão apertada Que essa é teu ouro Entortou Tô bolado Na sessão Fim Quem que esse MC é? Racilão Demorou 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 Aê Aê Demorou A fuga da galinha Com o que eu vou mandar rima Fala no ouvido do moleque Força com a insistiva militar Eeeeeee Demorou Demorou A galera até gritou agora Meu freestyle agora é de verdade O moleque incompleta a tua rima Tu teve que mandar Ele não fez por livre e espontânea vontade Tá no gelo o bote Vai papapá Aê Uma bote pra lá A fuga das galinha Com o que eu vou mandar rima É a fuga das galinha Esse é o caminho Engravidou a galinha Nasceu o pai Olha o tamanho do pintinho Meu parceiro Hoje eu te mando pra puta Namorada Eu tava ali Você acha que eu achei minha Minha boca aí Chernobyl Não Eu tô rindo Nem verdade Se eu é o Baco E você Membro Trぃs anos de situação Servais almorados Hahaha Palma 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 اطira Palma 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 Title Calma Palma 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 Deus Palma Eu vou gastar Eu mando um laboral, deixa eu te explicar Eu vou te transformar em pó E vou mandar tua mãe cheirar O trembo de conta agora bota o p**** aí meu mano Curtindo o som do catra Essa partida eu venço no meio Eu tomo 2kg de alcatra Aí, 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 aí Quer me corrigir na levada eu falo na moral Te explico, sentimento não cabe em limitação gramatical Aeeeeee Te explico pra falar de um mestre soro Pega a tua cara que serve um instrumental Independente de improviso ou letra Toda vez que você ouvir isso, Joyce vai ser um cometa Aí, ele quer pegar todo mundo Mas pena que na cinderela paga 50 centavos Para o boquete da mina da bandela Minas senhoras só, na rima você é a bela Claro que tu é burro tua rima, né? Inteligente, o boquete da bandela É bem melhor do que a que tem dente A biologia Tu fala que é esperto, então tem essa noção A principal função do ser humano é a reprodução É assim você esquece, a biologia é tipo evolução Mas essa aqui é a espécie Porque, veja que a condição Eu vou além, mano, e hoje eu te deixo aqui em extinção O papo é reto e você vai eleito A espécie nunca vai pra gente Porque não come ninguém Seu mental potente Trago meu mental potente Mas você não é meu parceiro Não tem lado da moeda Eu roubo um monte de dinheiro Na ilusão Então é isso E a tabu é o golpe de meta e do mágico Que cê não descobrou Você é um monte de tudo Não entendeu a percepção Um monte negro, um monte de grana Agora monte a construção Você não rema Irmão Eu vou tudo mal Você rouba um monte de dinheiro Você tá de brincadeira Se todos termos as mãos Ninguém mais vai bater carteira Você não tem dinheiro Você fala besteira Mas chama que a ideia É muito mais verdadeira Bota de papel Respeita que cê é aluno Eu vi pra ser seu professor Humão Não, não, não Que agora eu tenho conquista Cê esqueceu que o pub é do pick blider Eu te mato na batalha Sendo frio e calculista Ooooo Cê manda de filho Minha rima é parceladora Cê quer sempre calculista Aqui nessa pista Em tanta guerra Não leva um fuzil E leva uma calculadora Ooooo 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 O O O O Cê vai ter meio culpado Alienado Eu te faço rima Sem maldade E agora cê é desconhecido Você fala que culpado Que vai ser culpado Não é culpado É porque meu caminho foi cumprido Foi cumprido Foi cumprido Mas acho que você nunca foi um bom MC Se você não sabe Tem que ir pra guerra preparado Porque o que vence de verdade É essa terrível Meu filho Cê sabe que Ele falou que eu tenho que levar calculadora Cê não entendeu que agora meu mano eu desencano Só que quando o tiro que eu dou é calculado Pode chamar o Apollo de sniper americano Cinco Ooooo OO O هو O o o o o o o o ó O 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 Você tá contubado, você perde agora, filho, que você tá pra trás Você falou que eu não sou um bom MC É que eu já tô na norte, ruidade demais Porque você é um Zé Ruela Eu tô com uns parampos a menos E hoje eu vou tirar essa tua ruela Se eu indivíduo, você não ganhar, eu vou nesse caminho Você vai perdendo, meu mano, vai ficar sozinho Vai ficar pianinho Eu não te odeio, vim pra te esbancar Qual foi, você quer carinho? Assim eu digo Isso é batalha, quer carinho? Então pede para o mendigo Até você sempre pop-line Uma mão no mic, outra na coxa Por isso que agora eu mato cante Você fica de cantinho te matando no ritmo do piseiro Falou da minha modalidade, leva o pau Então a tua música agora tá sem sal Você pede para o sabor que ele é o underground Não vou só reclamar, então tu pediu pilau Gol, 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 gol Eu tenho que pedir terceiro, ele, eu tenho que pedir... E você acabou de dar uma travada Você tá ficando nervoso aqui nessa febre Olha que vida você não tem no requite Hoje eu vou bater MC GKID na GVW Pelo amor, sério meu mano, você é inferior Eu fiquei nervoso, pelo amor Fala uma vez que você ganhou do salvador Mas pode ir lá, meu parceiro, aqui eu não ralo Por uma vez que na aldeia, tu perdeu de 2 a 0 E se você não falar, fica tranquilo que eu falo Ando, agora essa criança é menor de idade Sabe tudo que eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, você não anima Isso é incrível, o que você não pode ser é menor no nível Mas você vai perder, primeiro é rápido Você sabe muito bem, que agora não desconta Só que basta pronta, você vai educar E vai educar quando você pegar minhas contas Que novidade pra mim, que trabalho desde os postes Você acha mano, que eu tô fazendo aqui pra na hora Ou você acha que eu vim pra fazer poste Para de fazer isso, me acompanhe Mas não demorou muito pra eu estourar champanhe Porque conta, tu não te amei pago Aqui que é quem paga as contas da minha voz Você tá pronto pra fazer poste E vai por amor, pão de novo E bom Tiago Ventura é poste de quebrada Levanta o pronto pra dar rodo Você vai perder, corre e abrir Essa que é improvisação Sua coroa te criou na infância Pagar suas contas é obrigação E eu cumpro, serão e praça Na hora é infolgação Aqui nessa rapaziada Só que mandou a mão nesse argumento Tudo pode ser rasa Então vem mano, vem pra cima Dá um rosto que eu limpo a sujeira Se essa casa Pode levar pra sujeira Eu sei que você já faz um cacete Eu sou filha de pachimeira Desde cedo eu abri de esconder O seu corpo no tapete Ei, você que mandou um gaiço Eu, mas o que você não está preparado Desimprovisado É a compra e dá onde é o canto E deve estar ultrapassado Hora de demorar Sinceramente meu mano, você não anima Viu, eu não vim aqui pra explorar O conhecimento, você sabe que eu só faço rima Ei, você só fala da minha vida Mas pelo visto você não tá improvisando Ajuda o que você tá fazendo Pega o tapete e a sujeira Pula nele e sai voando Eu vou pegar e vou sair voando Você tá ligado Que a do início é o fim Pega o chapete Você tá um cacete Ganhar de mim Vem com o DG Jalatim Ei, eu tô fazendo E rima Sabe? É o mundo que tua mente explode Já é louca É bondo Aí fude Mas é contra o Naui, parceiro Aí fode Ei, eu na pista Vagabundo mesmo A tua rima é maluca Que me aposentar, parceiro Estamos no Brasil Aqui ninguém aposenta nunca Você tá fazendo O mundo quer me falar Você vai sair rodado Ei, desse jeito que eu vou E agora você já tá lesado Ei, meu pintinho amarelinho Cabe bem na sua mão Na sua mão E quando quer fazer improviso Vai botar o dedo no... Você sabe que meu coração é gelado Mano, eu mato na batalha Cara, eu que sou candidato Que vingança come fio Torra e foda Eu chuto o prato Tá ligado Como eu faço, mano Agora você não se liga Você fude O seu parceiro Te carrega de dupla Tô na mochila Vocês acham que ele pula E faz o flow brabo Mas eu via ele no cantinho Pra ele pular Assim é foguete no rabo E agora você vai sair rodado Vagabundo, meu irmão E que gastou Ei, Jai Alu Que conhecido Charizard Ele falou do foguete, mano Eu já me controlo Você que pegou foguete Tá sentando no apolo E agora você vai sair rodado Que vingança, meu irmão 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 Vargulhador Simprevizado Conheciano de feiura Conheciano de feiura Conheciano eu alfobedo Aí tu fala de feiura Tranquilidade Faço freestyle, meu irmão Essa é minha cura Você, homem de feio Corriga afogada Do avanguete de feiura Você era o mais avançado Fazer o quê? Aí mesmo Armafeão Tá vingando assim Tá vingando assim Com um flange Bargulhoso, oi? Essa é que a outra No pique esporte Da feiura Meu mano Ninguém te achou E a outra E a outra É que o tempo Faço freestyle Enquilhante Sabe que eu vou deixar marcando Aí meu mano Aqui no ponte Porque pega de feiura Tirei A lua Se impacte Vai ter a ficha É que ela pega Ela fingeu o quebrada que tá falando é th para mais um vídeo do rimas elaboradas uma coisa que sempre está presente nas batalhas é a comédia ea comédia às vezes ela precisa ser estudada quantas vezes que você não mandou aquela piada olhada sem falar não esse moleque tem que estudar o vídeo de hoje é isso os mcs que tem que ser estudados ligeiramente fazendo conteúdo pra você todo dia então fala com nós aqui que estamos juntos é nóis